Cidade Moderna A Itália foi dividida em muitas cidades-estado, cada uma com seu próprio governo. Quando a luz do sol desponta em Florença, os povos florentinos já estão na entrada da cidade, esperando o seu salvador. Estamos em 1433. Passando um ano, aquele homem retornou finalmente à Florença, dono desta cidade. Cosimo de Medici, um dos banqueiros europeus mais ricos e poderosos da época, e o fundador da família Medici. Mas hoje, o nosso protagonista vai ser o seu neto. 1449. Em Florença, a família Medici teve mais um membro, Lorenzo de Medici. O filho do Piero de Medici, o neto do Cosimo. Cosimo, ciente da fraqueza física do filho Piero, e temeroso de que Piero não sobrevivesse por muito tempo. Preparou com prudência o neto para o exercício da autoridade. Lorenzo desfortou da melhor educação disponível, aprendendo grego, latim e filosofia. Tanto formalmente em sessões rigorosas com professores, quando informalmente na companhia de humanistas e estadistas. Ainda jovem, ele começou a escrever sonetos e outros poemas, geralmente sobre o amor. Em 1469, após o morto do seu pai Piero, Lorenzo foi convidado por uma delegação de cidadãos eminentes a assumir o controle do Estado. Lorenzo aumentou o prestígio e estabilidade da sua família quando chegou a um acordo com o Papa Sisto IV. Em 1471, pelo qual os Medici continuariam a administrar as finanças papais. As relações entre Lorenzo e o Papa Sisto nem sempre foram cordiais. O pontífice ficou muito descontente quando a diplomacia de Lorenzo conseguiu uma aliança entre Florença, Veneza e Milão. O Papa Sisto sentiu-se frustrado em suas ambições de expandir o território papal e preocupado com a segurança do que a Igreja já possuía. Consequentemente, o Papa concordou com uma conspiração destinada a livrar Florença de Lorenzo e de seu irmão Giuliano. E os principais conspiradores eram a família Pazzi, uma família bancária, rival e amarga inimiga dos Medici. 26 de abril de 1478, durante a celebração da missa no domingo de Páscoa, Giuliano foi morto pelo assassino, mas o Lorenzo escapou ferido. Após disso, os autores do plano, entre eles Francisco Saviati, arcebispo de Pisa, foram linchados pelo povo. O Papa, enfurecido, esmungou Lorenzo e interditou a cidade. Em 1479, em meio de uma tensão insuportável, Papa Sisto e o rei Fernando I de Nápoles declararam guerra à Florença. Sem a ajuda dos seus aliados de Bolónia e Milão, Lorenzo partiu sozinho para Nápoles, em 1480 colocando-se nas mãos de Dom Fernando. Este manteve Lorenzo cativo durante 3 meses antes de libertá-lo, com muitos presentes. Assim, firmas a paz ainda em 1480. Com isso, Lorenzo oferçava o Papa a Domain aceitar a paz, durante o seu governo na Florença desde 1480 até 1491, fazendo desta cidade uma das mais ricas da Europa. E ao mesmo tempo, tornando-a uma das cidades mais magníficas do seu tempo a nível cultural. Ele é o protetor de escritores, sábios e artistas. Um dos maiores mecenas artísticas da época e o impulsor das primeiras empresas italianas. Fundou tipologias, criou bibliotecas e escolas. Lorenzo iniciou um movimento renascentista que rejeita a ciência escolástica e teológica, para valorizar a pesquisa e a busca do sentido da vida, colocando o homem no centro do universo. Ele tem um grande afeto pelo jovem Michelangelo, convidando-o a estudar a coleção das culturas antigas da família. Também serviu como mecena do Leonardo da Vinci, por 7 anos. Os filósofos Marcellio Ficino e Picodella, mirandola. Os poetas Pucci e Poliziano. E grandes artistas como Puccicelli e Ghirlandaio, eram seus hóspedes habituais. Na verdade, ele próprio também foi um elegante escritor em prosa e um poeta original. Por fim, em 1492, passando 43 anos da sua vida, faleceu, dando assim lugar ao seu filho mais velho, Piero, que governou o sumente dois anos antes de ser expulso da cidade. Spring is like on a Jupiter and Mars.